Salmo 3 Oração de confiança nas horas difíceis Senhor meu Deus, tenho muitos inimigos Quantos se levantam contra mim? Eles conversam a meu respeito e dizem Deus não vai ajudá-lo Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege do perigo Vem de ti a minha vitória E tu conservas a minha cabeça erguida Tu renovas a minha coragem Toda vez que invoco o teu nome para me ajudar Lá do seu monte santo O Senhor sempre me responde Quando me deito para descansar Durmo tranquilo e acordo bem disposto Porque o Senhor me protege Não temo a hostilidade dos milhares de inimigos Que vivem me fazendo ameaças Levanta-te, Senhor Salva-me, ó Deus Com tua força vences cada um dos meus inimigos E os deixas derrotados e humilhados Quem dá a vitória é o Senhor De ti, ó Deus Venha a salvação e a bênção para teu povo Salva-me, ó Deus Salva-me, ó Deus Obrigado.